Música É melhor, nós vamos aí realmente entrando, estamos entrando em contato com o Paz para a contratação dos funcionários, é certeza E esse processo seletivo, ele começa quando? Eu acho que vai começar em novembro, novembro Hoje nós temos aproximadamente 100 funcionários Mas nós já estamos pretendendo contratar E para 2016 nós estamos pretendendo 200 funcionários E ele comentava que a empresa acredita muito no mercado Tanto que está fazendo novos investimentos A planta inicial era do tamanho, depois acabou sendo ampliada, né Serginho? Depois o Serginho vai passar Mas isso para a gente é uma alegria Porque enquanto muitas cidades estão reclamando Nós podemos aí então anunciar mais uma empresa que vai gerar muitos empregos Música Música